Vem, Dahlion. Veja através dos meus olhos. Ela não é nossa aliada. Meu olhar está fixado no destino da Terra-média. Concentre-se em Minas It. A Aranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em mortos não pode cair. Minas It ou Serapó, como tudo o que vive. O quanto da sua alma foi perdida para o Anel? Há verdades em sua visão. Conceda-me mais uma. Cuidado com o que deseja, Guardião. Profecia traz angústia. Bruxão! O grande enganador deverá apagar pela sua traição. Sua visão pode salvar a todos nós. Devolva aquilo que roubou de mim. E voltarei aqui com o Saúl. Por que eu faria isso, Forjador do Anel? Vocês são iguais. Música 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 A CIDADE NO BRASIL